Olha, a nossa mensagem de hoje é para você, trabalhador brasileiro, é para você, dona de casa, é para você, criança, do futuro do nosso Brasil. É uma mensagem de esperança, de fé. Nós que já sofremos tanto, 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 vamos ter fé, vamos ter dignidade e, acima de tudo, vamos ter as pessoas que convivem com a gente, ter muito respeito. É isso que nós precisamos nesse ano de 2024. Vai ser um mundo, se Deus quiser, com muita paz, com muita força, com muita energia. É isso que nós precisamos desse povo tão sofrido que foi o ano de 2023, muito doloroso. Acima de tudo, feliz ano novo, feliz 2024. Deus está com a gente. Happy New Year, my friend, for everybody. Canal do Joel do YouTube, vem com a gente. Nós precisamos muito de vocês nesse ano de 2024. Muito amor, acima de tudo. Muita paz. Vem com a gente. Canal do Joel. Canal do Joel.